O vaqueiro Vitor Rayara já está classificado com duas senhas batidas, isso mesmo galera, na categoria profissional. É lá no Maranhão, na Arena JS Rocha, onde é uma grande vaquejada organização do vaqueiro e patrão Romário Rocha, onde tem grandes vaquejadas, grandes parques, um dos mais conhecidos que é o Parque Zezé Rocha, em Sergipe, onde é um show de festa, um show de vaquejada e também uma vaquejada que ele fez algum tempo atrás, faz pouco tempo, que foi no JS Rocha, no Maranhão, onde já teve a sua primeira etapa, foi um show, onde até o Delvano Almeida foi campeão correndo de esquerda. Como vocês sabem, o Vitor Rayara está representando um dos grandes aras brasileiros da vaquejada, que é a equipe do Ares São Pedro, onde é a casa do Arcanjo Touro, do Keston Patri e também do Roland Erfurt. O Vitor Rayara está com a senha batida montando dois grandes animais. Um filho do garanhão próprio deles, um filho do Keston Patri, que é o Doc Keston Lewis, está classificado com uma senha batida junto com o vaqueiro Vitor Rayara, na categoria profissional. Meteu uma bela capa louca. Não é esse vídeo aí, mas vocês podem ver que o Vitor Rayara é acostumado e sabe meter uma saída de cela, uma capa louca, e bota o estouro no meio das faixas. Vitor Rayara também está montando e está classificado no profissional com uma senha. Na tricampeão do portal vaquejado da categoria Amador, que fez história com o Diego de Elisiário e o Austin Lewis, ganhando várias etapas da categoria Amador. E o Vitor Rayara está montando nela. E disseram que o Vitor pode fazer o segundo semestre do portal vaquejada em julho, representando a equipe do Aria São Pedro, montando a show Pantera. Vitor Rayara está com duas senhas batidas, em uma grande vaquejada, com ótima estrutura, boiada 100% Mobral e Nelore, e uma ótima premiação. Temos que lembrar e respeitar essa dupla, pois na sua estreia, Vitor Rayara ficou na primeira colocação, montando o Doc Questão Lewis, e na vaquejada do parque, a Rocha 1 Nó, também foi campeão com duas senhas. Outro vaqueiro que está classificado, e representa a equipe do Parque Zezé Rocha, e do JS Rocha, é o Thiago do Japi, onde é um dos grandes nomes de vaqueiros profissionais, que montou em Lion's Steel, e corre em vários craques, como a Miss Ideal Jay, que está fazendo show no PPB, e no portal vaquejada no profissional, sempre tirando vaga. Semana passada, ele tirou uma vaga, quer dizer, segunda-feira, na categoria profissional. Está sendo um show de festa, e o Thiago está batido no cavalo sertanejo. E o Thiago está batido no cavalo.